Olha aqui pessoal, a entrada da minha casa. Mas tudo isso aqui faz parte do açude. Sinto Paulo Agua. Galera, aqui é o rio, viu? Aqui é o rio. Se eu souber tinha vida era de canoa. O que é seca aqui, olha. E aqui a criançada brinca. Pensa que é brincadeira aqui. Está tudo brincando. Vem na hora correnteza levar. Sai daí menino. Olha só meu povo, que maravilha. Hoje sábado 4 de junho de 2022. Olha só que maravilha. São 16 horas e 40 minutos. Aqui em Poço do Palpacira. Olha só, rio Capibaribu cheio. E essa obra da natureza aqui que Deus me manda. As garfas aqui. Vai até lá embaixo. Olha ali para trás, olha como é que está. Tudo cheinho, tudo branquinho. Olha que coisa linda. Olha só. Eita meu Deus, que maravilha, viu? Coisa bonita. E o rio está aqui, cheinho. Obrigado, Papai do Céu. Que maravilha. Olha. Olha as condições da pista aqui. Vindo de Arapiraca. A Jaramataia. Aqui no povoado Folha Miúda. Água transbordando aqui a pista todinha. Não passa nada. Não passa nada. Aqui em Folha Miúda. Sentido Arapiraca. A situação é essa da gente. Ihuuu. Ihuuu. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Esse aqui de Zinho vai ter um banho, viu? Se o rojão da água, se o teto for bom, vai afundar, viu? Carcota desse jeito. Ah, vou com força. Ah, sudo de São Fernanda, mas estão sangrando dia 5 de junho de 2022. A sangria boa aqui. A sangrou ontem, dia 4, voltou às 21h30. Começou a sangrar. Vai ser o dia com essa sangria aqui agora. A água, é a água, menino. E aí, ó. A ponta é passar os pilazinhos lá de fora. O dia é tudo. Hoje 5 de junho de 2022. Estou em cima da ponta aqui. Olha aí. Agora é a água, mano. Lavando as vás tudo. Estou em cima da ponta aqui. 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 E aí, pessoal, hoje, dia 4 de junho de 2022, estou aqui no Riacho do Boiseco, Santa Cecília, Paraíba, coisa maravilhosa. O Riacho está de canto a canto, há uns 20 minutos que está assim já. Tome chuva, tome chuva ainda. Essa água vai em direção ao rio da Paraíba, que desce para a Raja de Acauã. Muita água, muita água. Bom dia, meus amigos. Aqui está, hoje, 5 de junho de 2022, nosso assunto, sítio do Bernal Medeiros de São Fernando, transbordado, nenhum volume de água, como é bela na presa. Obrigado, Senhor. A ansiedade, então, de São Fernando, é curioso, observando a sangria do nosso assunto, uma boa lana. Graças a Deus. Eu acho, na minha percepção, que é a primeira vez que eu vejo o nosso assunto sangrar no dia 5 de junho, desde que foi construído, em 1958. Isso é uma bênção de Deus. Obrigado, Senhor. A terra do dia 2, por esse momento, está nos revistando. Essa bela paisagem, essa bela sangria do nosso assunto, público de hoje, a cidade de São Fernando, Rio Grande do Norte. Bom dia a todos. Agora é a água, menino. E aí, ó. A ponta é passar os pilazinhos lá de fora. Tudo é tudo. Hoje, 5 de junho de 2022. Está em cima da ponta aqui. Olha isso. Agora é a água, menino. Lavando as vases tudo. Olha o que a chị. Olha o que está falando. Boa noite a todos do grupo chuva no sertão já faz uma hora uma hora e dez minutos de chuva em Corraz Novo e tem uma coisa é para glorificar o nome do Senhor Jesus é espetacular é só Deus para fazer essa maravilha Olha aí ela faz uma hora e dez minutos e tem uma coisa que é coisa maravilhosa coisa de Deus mesmo viu você dá para observar aí ó a belíssima chuva caindo na cidade de Corraz Novo hoje 4 de junho de dois mil e vinte e dois na cidade de Corraz Novo para honra e glória do Senhor Salvador Jesus Cristo um a belíssima chuva para vocês acompanhar de perto vida aí ó da imagem da água descendo aqui na cidade de Corraz Novo Rio Grande do Norte a faz uma hora e onze minutos de chuva em Corraz Novo Rio Grande do Norte e aí E aí E aí E aí E aí Obrigado. Obrigado.